Estou aqui com a nossa queridíssima prefeita de Camaragime, doutora Nadege. Tive o prazer hoje de estar conhecendo a maternidade amiga da família. A gente percebe aqui o carinho da prefeita por esse trabalho. Começando também um pouquinho com a nossa prefeita, que também é obstetra, sobre o nosso projeto de lei. Eu gostaria que vocês pusessem aqui pra gente qual o seu posicionamento em relação à escolha da gestante. Com relação ao projeto, é um projeto inovador, um projeto interessante. Programa de saúde da família, atenção básica, tem o direito e tem a obrigação de fazer com que a gestante saiba exatamente o caminho que ela tem a seguir. Mas a gente não pode dizer que a mulher não possa ter o direito de escolher sobre a sua própria vontade, sua própria vida, desde que seja combinado com o seu método. Porque é mais um ganho pra mulher que é uma decisão, né? É isso aí, pessoal. Direto de Camaragibe com essa prefeita aqui, que é um amor de pessoa. É um prazer recebê-los e camaragintar participantes.